Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora do depoimento da mulher do Mauro Cid, que aparentemente confessou ter usado um cartão de vacinação e que teria sido o marido que teria providenciado esse cartão. O mais engraçado dessa história é ver os jornalistas tratando isso como se fosse uma coisa seríssima. Um cartão de vacinação falsificado, meu Deus! E, sinceramente, de maneira não irônica, o CGU do Lula falou que isso é pior do que a roubalheira do Odebrecht. A gente vai chegar lá. Olha só que absurdo isso. Essa notícia foi sugerida por chamar a esquerda de extrema-direita parafuso, piriri-pororó e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a esquerda está empolvorosa. A imprensa, a tradicional imprensa socialista brasileira não para de comemorar. Acharam um problema, acharam uma coisa para condenar o Mauro Cid. Olha que coisa, bicho! Impressionante! Cartão de vacina falsificado. Caramba, o que isso afeta as outras pessoas? Não afeta ninguém esse troço, não faz diferença nenhuma isso. Essa vacina não serviu para nada no final das contas, não fez nenhuma diferença em nada. Ainda mais cartão falsificado de vacinação. Como se isso fosse uma coisa relevante. Um monte de gente, eu sei que falsificou o cartão por aí, não faz diferença nenhuma isso. Enfim, o que aconteceu aqui? Parece que ontem o Mauro Cid não falou nada no depoimento dele. Mas aí vocês sabem, isso é típico de regimes nazistas, de regimes ditatoriais. O pessoal não para na pessoa que está sendo acusada, começa a chamar todo mundo para ver se alguém abre a boca. E daí chamaram a mulher do Mauro Cid. A mulher do Mauro Cid, embora não queira prejudicar o marido, não queira causar problemas, certamente é uma pessoa que está menos acostumada à pressão desse tipo de coisa. E no final das contas, parece que segundo dizem, porque no final das contas, o que a gente sabe aqui é a versão da imprensa sobre o depoimento dela que foi vazado. A gente não sabe nem se o depoimento é isso tudo aqui, porque tem que prestar atenção nisso. É impressionante como é que qualquer depoimento, nesse caso, vaza para a imprensa imediatamente, embora seja uma coisa que em tese é confidencial, em tese é uma investigação da polícia, não deveria vazar desse jeito, mas vaza imediatamente para a imprensa. É um negócio fantástico como é que funciona essa engrenagem de Moel Bolsonaro. E aí, o que a imprensa coloca não é a íntegra do documento, eles não botam isso. O que eles botam é o que eles dizem sobre o documento. Pode ser muito bem que eles estão forçando a barra aqui, porque também não conseguiram nada com ela e estão forçando a barra aqui. Agora, o que diz a UOL sobre o depoimento dela é que ela confirmou que usou o documento falso para ir nos Estados Unidos. ela teria ido três vezes nos Estados Unidos, no período em que ainda se exigia o certificado de vacinação lá, e teria usado esse certificado de vacina falso, que segundo ela teria sido, ou segundo diz o UOL, teria sido o CID que conseguiu isso para ele. Então, é muito engraçado como é que eles colocam isso como se fosse um grande escândalo. Meu Deus, certificado falso de vacina. Nossa Senhora, que coisa absurda. E aí ele diz aqui, segundo a PF, há indícios de que tenham sido beneficiados no esquema, além dela e do próprio Mauro Cid, suas três filhas, o ex-presidente Bolsonaro e a filha mais nova e outros assessores. Agora, aqui tem um parêntese, né? Porque o que eles chamam de beneficiados? Porque a verdade é a seguinte, o Bolsonaro não usou esse certificado de vacina. Ao contrário, ele deixou claro a todo momento que ele não tinha se vacinado. Então, como assim ele foi beneficiado com isso? Que história de benefício é esse, né? Se a mulher do Mauro Cid chegou a usar, de fato, o cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos, quando isso era um requisito por lá, aí é outra história. Mas no caso do Bolsonaro, você não pode chamar de beneficiário aqui, porque ele não usou, né? Talvez ele nem soubesse desse troço todo aqui. Enfim, o ex-adjudante de Bolsonaro ficou em silêncio, a gente falou sobre isso, o Mauro Cid não falou nada, mas daí eles usaram essa técnica que já está mais do que claro que eles têm que achar alguma coisa contra Bolsonaro. Não adianta, eles têm que tentar moer Bolsonaro de alguma forma, né? E daí entrevistaram a mulher do Mauro Cid e ela acabou falando isso daí. Eu não sei nem se ela falou isso daí, tá? Porque, de novo, o que está aqui é a versão que a imprensa tradicional que teve acesso a esse depoimento, nem deveria ter acesso a esse depoimento, tudo isso deveria estar sendo feito em sigilo, mas a imprensa teve acesso e já está comemorando como se fosse uma grande coisa. Caramba, falsificação de cartão de vacinação, zero diferença para qualquer pessoa. Olha só, aí eles estão dizendo aqui que os militares... Aqui é a CGU do Lula. Olha o que diz essa entrevista da CGU do Lula. Não porque militares aposentados estão em esquema para fraudar cartões de vacina. E não sei o que lá. E ele fala que é um absurdo e coisa e tal. E não pode comparar Lula com Bolsonaro, porque foi um absurdo que a Lava Jato fez. A Lava Jato tinha uma agenda. A corrupção fez muito mal. A investigação da Lava Jato fez mal as empresas no Brasil. Ele reclama que não, que as empresas foram muito punidas. Eu não sei o que lá. As empresas que fizeram a corrupção, que fizeram toda a coisa. E veja, eu digo isso para você também. Eu acho que as empresas deviam ser menos punidas mesmo. Porque na verdade a corrupção, tipicamente nesse caso, é exigido pelo agente público. O agente público que é o mal nessa história. A empresa, no final das contas, se vê sem a alternativa que não seja pagar a corrupção para o pessoal. Mas, olha a forma como ele coloca aqui, de que a corrupção do Lula foi menos séria do que o cartão de vacina do Bolsonaro. Para para pensar, cara. Olha só. Vocês viram ontem a lista do pessoal que estava na lista de propinas da Lava Jato lá na Odebrecht? Milhões e milhões, bilhões e bilhões de reais que foram perdidos. Dinheiro que foi roubado. Um monte de obra que ficou pela metade. Um monte de gente que não pôde receber auxílio. Que teve imposto cobrado e esse dinheiro sumiu na corrupção. Ah, não. Mas o importante é o cartão de vacina do Bolsonaro que teve um cara lá. Cara, para você ter uma ideia, a pena de falsificação de cartão de vacina, desse tipo de coisa, é mínima. Não dá nem cadeia no final das contas. Estão fazendo essa coisa toda aqui porque não conseguem nada melhor. A verdade é essa. Eles querem associar Bolsonaro a um crime e não conseguem nada melhor. Chega a ser o cúmulo da hipocrisia. O cara me dizer que o importante é os cartões de vacina. Não, corrupção não. Corrupção é detalhe isso daí, pô, besteira, coisa e tal. Enfim. Parece que acharam também num... Olha só o que eles tentam fazer jogar... Apesar de que a Gazeta do Povo já está colocando essa coisa aqui, jamais explicado. Em outras mídias isso saiu muito pior. Não porque foi encontrada uma mensagem golpista direcionada a Bolsonaro, que Bolsonaro estaria por trás de uma manifestação contra o STF. Agora, olha só o que foi que eles encontraram... A mensagem que eles encontraram num tal de Ailton, que é um dos auxiliares do Bolsonaro que eles estão investigando aí. Ailton Gonçalves Moraes Bastos é major da reserva e teria mandado uma mensagem para o Mauro Cid dizendo o seguinte. Olha só a mensagem que ele mandou. Estão querendo dizer que Bolsonaro está implicado numa tentativa de golpe no STF por causa dessa mensagem. Detalhe, o Bolsonaro nem recebeu essa mensagem. Não recebeu, não tem nenhuma evidência de que isso tenha sido encaminhado para o Bolsonaro. Ou seja, isso aqui é o Ailton falando com o Mauro Cid. Outra coisa, PR. As lideranças desses grupos, Abrapas e outros, que organizaram o 7 de setembro, ficam tentando me sondar qual a postura do PR em relação ao movimento que eles querem fazer para o dia 31 de março. Não querem fazer nada que possa prejudicar o presidente da república. Não dei recibo, mas disse a eles que o PR não se mete e opina nessas questões e que respeita a vontade popular. E que o presidente, como vocês sabem, normalmente quando existe uma manifestação popular sadia, ele normalmente cumprimenta o povo como tem feito. Aí eu perguntei quais seriam as pautas deles, de vocês, das pessoas que querem se manifestar. A primeira pauta. Vamos acampar em Brasília até os 11 ministros do STF saírem de suas cadeiras. Essa é a primeira. O cara, kkk, dei uma desculpa e encerrei a alegação. Caramba, o cara estava dizendo que ele não levou a sério essa porra de tentativa de golpe, de protesto contra o STF. Ele próprio dizendo para o cara, olha só que absurdo isso aqui. E lógico, o Bolsonaro nem ficou sabendo disso daqui no final das contas. E estão querendo dizer que isso daqui foi uma mensagem que Bolsonaro estaria... Olha o desespero desse pessoal, cara. Querem dizer que isso daqui foi uma mensagem que Bolsonaro estaria apoiando o golpe no STF. O cara, o auxiliar, que mandou a mensagem que nem chegou no Bolsonaro, ele já estava dizendo que, porra, esse pessoal maluco que fica querendo golpe e coisa e tal. E é aquele negócio que eu acho mesmo. É o que o Bolsonaro acha mesmo, é o que todo mundo acha mesmo. Esse negócio de golpe não leva a nada, né? Enfim, tá aqui, ó. Essa é a mensagem que eles querem dizer que seria uma ligação de Bolsonaro com golpe no STF. Cara, olha o desespero desse pessoal. Chega da pena deles, cara. Eles estão, assim, realmente desesperados, não conseguem nada. Então, já partindo pra acusar a mulher de um cara envolvido na coisa, pra ver se acha alguém mais fácil pra conseguir alguma coisa. Que absurdo isso, né? O Bolsonaro falou aqui o absurdo que é que ele nem tinha saído da PF ainda e a cópia do depoimento já estava na televisão. É um esculacho completo. E é verdade, é isso aí, né? Eles sabem como é que é o negócio, né? Tá evidente o que eles estão tentando fazer. Outra coisa que ele colocou aqui nessa entrevista também foi que querem uma prisão light pra me carimbar como ex-presidiário, diz Bolsonaro. E é possível que seja isso mesmo, né? Eu já falei pra vocês, eu acho que eles querem mais uma causa para a inelegibilidade dele. O TSE quer dar um jeito de tornar o Bolsonaro inelegível, mas não tem nada de peso pra fazer isso. Então, talvez a alternativa dele seja essa, prender Bolsonaro por alguma coisa, como fizeram com o Temer. Depois vão ter que soltar, porque na verdade não tem nada, dá pra ver o desespero que eles... Caramba, tratando o cartão de vacinação como se fosse uma coisa importante pra prender ele pra poder dizer que é ex-presidiário igual o Lula. Eu vou te falar uma coisa, é uma tristeza essa situação que a gente tá passando aqui no Brasil. Mas não se preocupa. Eu vejo muita gente falando assim, caramba, Peter, você fala isso como se tá desesperado que já tudo deu errado? Não, ao contrário, é o que eu falo pra vocês. Eu falo isso daqui pra mostrar pra vocês o desespero do outro lado. O outro lado que tá desesperado tá precisando recorrer a esse nível de exagero, de autoritarismo e coisa e tal, pra tentar achar alguma coisa. No final das contas, isso mostra que eles estão nos limites. Não a gente, a gente tá tranquilo. A gente ainda tem muita coisa pra fazer aqui no Brasil. É lógico, o autoritarismo dele vai golpear algumas pessoas, alguns canais podem sumir do YouTube. O meu, inclusive, é, pode acontecer. Infelizmente, nesse desespero do outro lado, ele vai atingir muitas pessoas aqui. É isso daí, galera. Uma guerra funciona assim. As pessoas são atingidas, infelizmente. Agora, o ponto meu aqui é olhar a estratégia como um todo, a coisa de forma geral. E eu vejo o lado de lá totalmente desesperado nessa situação, precisando achar alguma coisa a todo custo, precisando romper todos os limites do razoável dentro da normalidade legal do Brasil, do ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto o lado de cá tá tranquilo. Já estamos planejando quem vai ser. Se o Bolsonaro não puder, vai ser o Zema? Ou vai ser o Tarcísio? Tem um monte de nomes. Meu amigo, essa guerra a gente já ganhou. Isso é o desespero da esquerda. O STF, o Alexandre de Moraes, o Lula, toda essa maquinação da velha imprensa aqui, meu amigo, é sinal da derrota deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.